A minha vida era triste de se ver Eu sempre quis a vida como sempre quis ver Enquanto o Senhor esteve por aqui Mostrando o melhor caminho a seguir Senhor, a minha vida era triste de se ver Eu sempre quis a vida como sempre quis ver Enquanto o Senhor esteve por aqui Mostrando o melhor caminho a seguir Enche com Tua glória, enche-me com Teu poder Enche com Tua glória, enche-me com Teu poder Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de Ti Enche com Tua glória, enche-me com Teu poder Enche com Tua glória, enche-me com Teu poder Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti Senhor, estou aqui, preciso admitir, eu preciso tanto de ti Cura-me, e serei curado, e serei gerador, renova, Senhor, o altar de adoração Cura-me, e serei curado, e serei gerador, renova, Senhor, o altar de adoração Eu preciso de que renova Eu preciso de renovo Eu preciso de renovo Eu preciso de renovo E eu preciso de renovo E eu preciso de renova E eu preciso de renovo Salve-me e serei salado Renato, Senhor, o altar de adoração Cura-me e serei curado Salve-me e serei salado Renato, Senhor, o altar de adoração Eu preciso de novo